A dona Sebastiana cria cinco netos sozinha. As aulas começam no próximo dia 21. E isso aqui é tudo o que eles têm para levar. É só essa mochila que você tem de material escolar? Uhum. Mas está quase chegando o dia de ir para a escola, né? Não tem lápis, caderno. Não? É. E por que você estava cobrindo o rosto? Está com vergonha? Você não quer levar essa mochila mais? Não. Não? Está velha ela, né? Está sem o zíper aqui. Quebrou aqui. A rodinha não está andando muito direitinho. O trabalho desse grupo é fazer crianças sorrir. Eles são palhaços no fim de semana no Hospital Materno Infantil. E hoje vieram alegrar as do residencial Itaipu. Quem aqui estava com medo de começar as aulas e não ter caderno para levar? Estava com medo, né? E agora? Já tem até lápis de cor. Sim. Gostou? Gostei. Por que você está feliz? Porque eu ganhei. Felipe, isso aqui paga, né? Paga. Paga muito. Paga muito mais, né? Na verdade, o que a gente leva para casa é muito maior do que isso que a gente vê aqui, né? A senhora fica feliz com essa... Fiquei, fiquei muito feliz. Ter ganhado. Vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante, Maria. A ONG Missão Sorriso aceita doações em dinheiro e material escolar. A ideia é distribuir 500 kits desses até o fim do mês. Hoje em dia é tudo caro, né? Se eu for botar tudo na ponta da caneta, fica caro. Já é uma boa ajuda. Já ajuda. Já ajuda muito. Os depósitos podem ser feitos na Caixa Econômica Federal, Agência 3037, Operação 013, Conta Poupança 14279, dígito 6, o CPF 044-617-15655, em nome de Marcos Felipe Teodoro da Costa. Aqui tem mais material escolar que foi arrecadado por um outro grupo de voluntários. Lápis de cor, caderno, cola, borracha, tem umas 15 mochilas. Isso aqui seria suficiente para umas 30 crianças. O problema é que ele já tem cerca de 400 pedidos cadastrados. E aí precisam de mais doações, né, Maíla? Isso. Por isso que nós viemos através da TV Record pedir ajuda dos empresários, da sociedade, porque nós precisamos atender mais de 400 crianças que estão cadastradas já conosco. Então, hoje nós estamos precisando de mochila, cadernos de capadura, cadernos de arames de 15, 20 matérias. Esse trabalho já é feito há 40 anos pelo tio Cleobaldo. E é muitas vezes o que garante que crianças pobres frequentem a escola. Um dos locais de entrega é no lixão de Aparecida. Quando ele ganha um kit desse aí, ele descobriu o universo, descobriu a vida. Ele tem conforto, ele acredita, ele tem disciplina, ele toma banho, ele quer ir para a escola. Tem menino que fala, eu vou estudar porque eu ganhei o kit.